Ah, muito obrigado! Hoje a gente tá com, ó, estamos com a peita da seleção brasileira porque fomos convocados para a seleção canarinha, não, nem dera, pô, imagina. Seguinte, rapaziada, hoje a gente vai tá fazendo um super desafio que é o seguinte. Eu junto com o chat, a gente vai montar o Manchester United com o Casemiro, Antony, Cristiano Rolando no ataque, a gente tem o Pulisic vindo também jogar, Maguire indo embora, as possíveis contratações, a gente vai ver esse timaço do United tem jeito de conseguir ganhar alguma coisa ou pelo menos terminar entre os 4 primeiros, velho. E para isso a gente terá junto com o chat 3 temporadas, velho, vamos simular 3 anos e se nesses 3 anos o United não terminar entre os 4 primeiros colocados, eu vou ter que mandar 10 subs aqui no chat. E o sub aqui na live, ele dá direitos a sorteios, por exemplo, agora no lançamento do FIFA 23 e do NBA 2K23, eu vou mandar na live do lançamento do NBA e do FIFA 12 a 15 keys por jogo só para sub. Então se você aí quer ganhar o NBA 2K novo ou o FIFA 23 novo, provavelmente os subs da live vão conseguir ganhar se for sub, então é muito importante, tá? Link para você acessar a nossa Twitch aqui na descrição, corre, já começa a seguir para quando começar a nova temporada agora de NBA e de FIFA, você não perder os sorteios por live que vai rolar aqui na Twitch, tá? Então faz igual o chat e vem para a live, mano, bora! Na nossa atualização aqui, o Gabriel Jesus já está jogando no time do Arsenal, a gente já fez todas as transferências possíveis aqui, tá? Então a gente tem o Darren Nunes, Jota e Salah, temos o Foden, Haaland e Mares e o mais interessante é esse time que a gente quer ver, mano. Ó, Ronaldo, Bruno Fernandes, Anthony, botei, é claro, o moleque aqui para jogar, Casemiro, o Malássia que era do Feyenoord e só faltou o zagueiro que a gente não conseguiu achar aqui, mas enfim, o maior problema é a parte defensiva, né? Na reserva a gente ainda tem o Pulisic, que era uma possível transferência, uma possível troca com o Harry Maguire, então vai ser bem interessante a gente ver isso aqui também. E agora, velho, vamos então simular a primeira temporada, estou aqui no Brentford para a gente não ter interferência e deixar o jogo fluir sem que eu faça nada, cara. Vamos ver o que acontece com esse time do United no seu primeiro ano, será que eles têm chance de terminar entre os quatro primeiros? Bora ver. Ô, vocês já ouviram falar da Speed, cara? O novo Face Game do mercado que é um arraso! Para quem não sabe, Speed, você pode jogar contra seus amigos e tem várias ligas para você participar. E o melhor de tudo isso é de graça, você pode usar o link aqui em inscrição para baixar, mano. Aqui nós temos Brasileirão, Sereia, Copa do Brasil, Libertadores, Bundesliga, temos Premier League, Championship, Champions League, que agora está em pausa, mas aqui temos todas as competições. Isso é simples, você vem aqui para participar de graça, montar a sua equipe com o link que você quer, então, por exemplo, eu posso montar um time aqui, colocando os jogadores Igor Paixão, papapapá, o meu time está montado e agora é só pedir para participar, tá? E prontinho, agora eu estou participando junto com toda a rapaziada para ver quem tem a melhor nota no final da rodada. E o máximo é que você consegue fazer comunidades que vocês estão vendo aqui, você pode colocar a comunidade que você quiser, chamar seus amigos e vocês disputam entre vocês. Corre conferir, cara, o link está aqui na descrição, acessa aqui embaixo e vai lá baixar o speech, esse novo Fantasy Game muito bacana, link na descrição, vai lá. Terminando a primeira temporada, nós temos então, vamos dar uma olhada o que aconteceu. A gente sabe que na vida é real, o time do Arsenal está indo bem, né, cara? Está em primeiro colocado por enquanto, né? Claro, são três rodadas, mas enfim, aqui não terminou tão bem, tá? 15 vitórias, 10 empates, 3 derrotas, então, seguindo a lógica, o Arsenal vai perder muito. Depois dessa boa arrancada no começo aí, tá? Seguindo para frente, então, Weston com 58, temos o Tottenham, do Richarles com 62 em sétimo, Everton, Leicester, rapaz, eu já estou devendo aqui. Liverpool, Chelsea. Manchester United no seu primeiro ano, na sua primeira simulação, campeão da Premier League, cara, com 89 pontos, mas agora a gente tem que ver a Champions, velho. Pelo saldo de gol, pelo saldo de gol, fez 79, sofreu 37 gols e foi campeão com o mesmo número de pontos do Manchester City por saldo de gol, que doideira, a gente vai ver. Mano, calma aí, que ainda tem a Champions, o bagulho e a Champions também aqui, cara. Que loucura, eu quero ver o que aconteceu, velho. O Manchester United, o artilheiro do time, foi Cristiano Ronaldo com 22 gols em 37 jogos, 5 assistências. Bruno Fernandes rendeu muito também, 16 gols do Bruno Fernandes. O Pulisic, cara, fez dois gols, 12 assistências, quase não jogou. O Casemiro, ele participou muito, teve um gol e uma assistência, né, uma média boa, um volante, né, não precisa fazer muita coisa. O Anthony, que não jogou, o Anthony simplesmente não jogou, cara. Já na FA Cup, o campeão foi o Liverpool, a gente tem na Carabao Cup, o campeão foi o Burnley pra cima do Liverpool. Agora eu não sei se o time do United jogou a Champions, eu acho que jogou a Europa League, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, eu acho que jogou a Champions mesmo, cara. Na Champions League, vamos dar uma olhada. E o United terminou em primeiro colocado do grupo com 11 pontos, nas oitavas de finais, e caiu pro Barcelona. 2x1 pro Barça, e nesse ano o campeão foi o Sevilla pra cima do vídeo real. Beleza? Hum, ok, vamos. Que o Sevilla eliminou. Tá, beleza, não, tudo bem, pô. Só vamos levar em consideração que o Ronaldo foi artilheiro no primeiro ano aqui que a gente fez a simulação. Ainda temos mais dois anos, então vamos ligeirão pra segunda temporada, velho. E aí, agora o foco já não é nem a primeira. Agora é tentar ser campeão da Champions League com esse time aí do United. Segunda temporada terminada completamente. Os times rebaixados foram o Brentford, Schiffern e Burnham, velho. Já subindo a tabela, a gente vê que mudou um pouco a situação do ano passado. O Tottenham agora tá em oitavo colocado, ou seja, caiu ainda mais de rendimento. A gente tem o Liverpool em quinto, cara. O Liverpool sentindo muita falta do Mané. Né, eu não sei, até que não tá funcionando com o Darwin Nunes. A gente tem o United em quarto, cara. Olha isso. Caiu demais o rendimento. Arsenal em terceiro, melhorando com o Gabriel Jesus. Segundo, Chelsea primeiro. O Manchester City, cara. Mas, pelo menos, mesmo assim, o United conseguiu uma vaga na próxima fase da Champions League no ano que vem. O North City foi o campeão da FA Cup pra cima do Manchester City. Na Caravan Cup, o campeão foi o Southampton pra cima do Manchester City. Ou seja, o City perdeu as duas Copas, mas ganhou a Premier League, cara. Na Champions League desse ano, o time do United se classificou em primeiro colocado com 11 pontos. Nas oitavas de finais, perdeu para o Atleta de Madrid de novo, cara. Se classifica e perde na primeira fase. Impressionante. Tá. E o campeão foi o Chelsea na Napoli nos pênaltis 5x4. No caso da segunda temporada, o artilheiro do time foi o Bruno Fernandes com 23 gols. Depois, o Cristiano Ronaldo com 18. Ou seja, o Cristiano Ronaldo ainda continua cravando muito gol. O Sancho fez 4. O Casimiliano continua aqui, né? Com uma média muito boa, também de boas atuações. Mas eu acho que esse time... Ah, falta o Anthony, né? Mas o mais impressionante, cara, é que o Anthony não tá tendo espaço pra jogar, mano. Simplesmente 8 jogos só do Anthony. O brasileiro não tá sendo utilizado, que eu acho que ia ajudar muito mais. Mas, enfim, né? Não sei o porquê não estão botando o homem pra jogar. Mas, enfim. Eu entrei aqui pra ver e o Manchester United realmente, cara... Eu não sei se por que ele tá dizendo que tá fora de posição. Mas, enfim, ó. O time tá assim. E mesmo assim, o Anthony não tava jogando, tá ligado? Vamos pra terceira e última temporada. Então, novamente, sem alteração. Cristiano Ronaldo com over 88. O homem tá caindo. E essa é a última chance que ele tem de conseguir conquistar a Champions League, velho. Será que vai conseguir? Eu acho que não, né? Vamos dar uma olhada pra ver o que aconteceu. North City caiu. Southampton caiu. Fulham caiu. E a gente tem, então, o United em sétimo colocado com 63 pontos. São 15 derrotas. Tottenham em sexto. Nossa. Nossa. E livre pro Votas ser campeão, velho. Na FA Cup, o campeão foi o Chelsea. Na Caravan Cup, o campeão foi o Arsenal. Na Champions League, o campeão foi o Real Madrid, cara. Esse ano, o United não participou nem pra segunda fase. Jogou a Europa Liga. Milan foi campeão. O United caiu pro Milan, o campeão, nas oitavas. Mano. Ou seja. O que dá pra gente ver desse elenco aqui é o seguinte. Cristiano Ronaldo não faz nem mais parte dele. Só tava o Anthony e o Bruno Fernandes. Enfim, que doideira. O artilheiro do time no ano foi o Greenwood, com 29 gols. O Bruno Fernandes com 24. E é isso. O que dá pra gente concluir desse experimento é o seguinte, velho. Nem Casemiro, nem Anthony, nem ninguém vai salvar esse time do United, velho. O que vai salvar é se tiver uma reestruturação completa, mano. Mudar a zaga, mudar goleiro. Vai ter que ser uma nova geração aí pra tentar corrigir as péssimas contratações que o United tem tido ultimamente, tá ligado? Que levaram o time a chegar nessa posição. Maior campeão inglês pra isso, tá ligado? Até deu certo o nosso objetivo de ser campeão na primeira temporada, mas é que lá eu não sei como. Não faz sentido. Não fez sentido ele ser campeão. Mas a gente viu nos nossos dois anos que o time não rendeu na Champions, não rendeu na Premier. E por sorte foi campeão lá naquela primeira temporada. Não sei como. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários algum outro desafio que vocês querem que a gente faça. Eu vou fazer com vocês. Valeu.